E aí, mano da youtuber, é quem falou de Denos no primeiro vídeo de Forza 5 do canal E eu como sou um noob aqui no Forza, ainda não manjo muita coisa, carro nem nada Eu tô aqui com um convidado especial aqui no canal, doidão dos Brods, se apresenta aí E aí, Denos, porra, cara, primeiramente eu quero agradecer por estar no seu canal Você sabe que eu sou um fã, não é aquele que já puxa saco já de cara não Mas você sabe que eu te acompanho há muito tempo, então é uma honra pra mim estar aqui no seu canal, cara Lembrando que o canal dele vai estar na descrição aqui, check-in, devoção de gameplay variada do Ryzen, Forza, etc E bom, como eu falei que eu sou um noob, etc, eu falei no Twitter, ah, as coisas, ah, o que eu faço no Forza Aí, geral, não fala, eu falo com dois Brods Aí eu tô com ele E qual o level que você tá no Forza, cara? Eu tô, a última vez que eu olhei, que eu lembro, eu tô no 80, cara Level 80, tipo, né, nem no COD, nem no BF, tá ligado? Que demora pra passar de level, eu tô num level desse Mas então, eu meio que uma entrevista aqui que eu vou fazer, série de perguntas e pá, beleza? Então, vamos jogar com a primeira pergunta É, primeira corrida, assim, qual carro se recomenda a galera procurar? Quem não manja muito de jogar? O que tem mais speed, velocidade, aceleração? Uhum, eu sempre recomendo e eu também, nem eu posso até ter uma experiência um pouco boa nisso, né, em jogos de corrida, etc Só que, mesmo eu tendo essa experiência, eu sou um pouco, sei lá, eu não costumo arriscar muito, né E, de cara, sempre quando eu tenho oportunidade, eu pego um carro com tração nas quatro rodas Eu digo isso porque, geralmente, tração nas quatro costuma perder muito a traseira e tal Quando você não tá muito acostumado com o controle Geralmente, quando você tá começando a jogar o jogo, né É interessante você pegar um carro com tração nas quatro Porque eu me sinto muito mais seguro, né Pelo menos eu percebo que não derrapa tanto, assim Né, afinal de contas, tem quatro rodas pra tá fazendo a tração Então, pra ele perder a traseira ou a frente é bem difícil Minha recomendação é essa, ainda mais porque faz um tempo que eu joguei E eu não lembro quais são os primeiros carros que ele dá como sugestão pra pegar Então, se tiver algum com tração nas quatro, vai nessa que com certeza vai ser mais fácil Sim, sim E pra galera bem novata no jogo, você recomenda abaixar a dificuldade do Drive Atar? Olha, eu recomendo que primeiro jogue, né Tem aquela primeira corridinha que a gente joga com o carro Se não me engano é McLaren P1 Que é o carro propaganda do Forza 5, né E quando corre lá, você já tem uma ideia se você vai precisar aumentar a dificuldade ou não Eu aconselho estar aumentando a dificuldade Tanto dos Drive Atar quanto das assistências, né Tirando as assistências de acordo com o que você vai jogando Ainda mais porque se você fizer isso, você só vai ganhar mais dinheiro no final da corrida Então, eu acho muito mais vantagem E sem contar que é mais desafiador, né Eu, pelo menos, prefiro muito mais algo mais desafiador do que fácil demais Então, eu aconselho bastante Mas isso só depois de correndo Sim, eu comecei jogando com tudo, ligado? Dificuldade no Easy Easy é o que já vem, né? Normal, acho É, eu acho que sim Eu também não lembro Se não me engano, ele meio que mapeia o jeito que você corre E define uma dificuldade ali em cima da sua primeira corrida, né Não tenho certeza Sim, sim Aí depois eu fui colocando a assistência de... Como é que era? Eu liguei o ABS Coloquei o negócio de dar dano no carro E mais pra frente eu fui colocar o negócio de mudar a marcha Pra você mudar a marcha manualmente Que eu acho que, tipo... É, porque... Como que funciona? Tem o negócio daquela linha no chão, né Pra te recomendar onde você tem que frear na curva e etc O traçado, né Ele mostra o traçado direitinho E quando você tá com o freio ligado, automático Ele meio que já diminui um pouco a velocidade por você Aí você podendo abaixar uma marcha Eu acho que fica mais melhor na hora de fazer curva e etc Ih, com certeza Nesse lance aí do traçado, inclusive Você falou aí da questão do ABS, né Ele, se não me engano, tem três níveis do ABS Um é ele desligado, ele ligado e o assistido Esse de frear sozinho é o assistido, né Geralmente ele passa só no... A linha tá até amarela Ela é azul, né Amarela, geralmente você só solta o acelerador e já tá ótimo Você consegue passar E tem a vermelha que é pra você frear, né Pra você conseguir fazer a curva direitinho Sim E se tiver em assistido, ele vai frear sozinho Mesmo quando tá amarelo, entendeu Então eu acho que não vale a pena E não vale a pena deixar desligado também, inclusive, viu É, vão deixar o ABS ligado Porque o ABS até no carro de verdade é assim que funciona É, lógico, né Um simulador, ele vai ter que ser de acordo com o carro de verdade Mas, assim, se você pisar fundo, ele vai derrapar Se não tiver ABS, entendeu Se você fizer isso no jogo de corrida Pra você controlar no trigger, é difícil, cara Você tem que ter um controle violento ali Pra conseguir frear menos pra ele não derrapar, né Então o ABS, ele Mesmo você apertando muito, ele não vai derrapar Por isso que eu aconselho Mesmo nos carros antigos, correr de ABS Porque se não, não dá, não É doido E uma coisa até que eu falei no Twitter Que você falou que isso é uma boa ideia É o negócio do scuff Bem que poderia ter um scuff da força Pra imitar as borboletinhas do carro Pô, pois é Ia ser perfeito Que são nas duas mãos, né Ia ser atrás do controle Ia ser como se fossem as borboletas, exatamente Ia ser show de bola Então, scuff Se vocês quiserem vender pro público de Forza Também tá aí a ideia Eu compro fácil E como você falou que o Forza é um simulador É bem a coisa Code e BF Code é o Arcade, que seria o Need for Speed E na minha opinião eu joguei o Rivals E aquilo lá é muito mais fácil de jogar do que Forza E você vai ter uma velocidade muito mais absurda do que Forza Não tão quanto o Burnout, que é o jogo Mas Forza é realmente simulador E Grid, você já jogou? Cara, eu não joguei Mas eu já vi muitos gameplays, né E realmente parece ser meio pau a pau assim com Forza E Gran Turismo, por exemplo Tem o Need for Speed Shift e o Shift 2 também Acho que lançou o Shift 2, lançou sim Que é tudo nessa pegada simulador O foda, cara, é que tem muita gente Que fala que o Forza não é simulador Na real tem muita gente assim Que mais joga o Gran Turismo, né Só que eu não concordo Muito pelo contrário Ele tem essa questão das assistências Que acaba pegando um público imenso, saca? Se você não tá muito habituado em jogar jogo de corrida Você habilita lá as assistências e consegue jogar e ganhar na boa Agora, se você gosta de um simulador e tal Você tira as assistências e joga ele Como se estivesse jogando um simulador top mesmo, entendeu? Então esse é o diferencial que eu acho do Forza, cara E eles são espertos, né Eles fizeram isso de propósito Pra pegar esse público maior Sim, sim O que tu acha do Gran Turismo? O Gran Turismo eu joguei muito Mas muito mesmo no Play 1 e no Play 2 E, cara, pra quem gosta de corrida Não tem jeito, né É excelente Pra mim é a mesma coisa, vamos dizer assim A única diferença é que Parece que no Gran Turismo 6 agora Saiu só pro Play 3, né Infelizmente não saiu pro Playstation 4 E, cara, parece que tá com 1.200 carros Ou algo do tipo Comparando com o Forza 6 que tem 200 Você tem ideia, saca? Ué, tipo 1.000 ou mais, literalmente Pô, pois é Carro pra caramba Você tem opção pra caramba, né Esse é outro Eu vou meio que mudando de assunto Esse era outro tópico que eu ia falar até Tem poucos carros no Forza Não é tudo maravilha, né Tem poucos carros e poucas pistas São 14 pistas, se eu não me engano E isso muito se deve ao fato de A Microsoft ter meio que forçado a barra Pra lançar o jogo junto com o console, né É, mesma coisa que aconteceu com o Rise Mesma coisa que aconteceu com o Rise Exato, exato Foda O Deadwise já não foi tanto assim Porque parece que eles tinham plano De sair esse jogo com o 360 Aí só que não teve como lançar alguma coisa assim Não, acho que o 360 não aguentaria o jogo Acho que foi isso Aí eles jogaram pra lançamento do ano, né, cara Aí ele veio meio que completo, né Você pode ver que o jogo é bem completo Apesar do gráfico não ser lindo Igual os outros jogos Mas é bem completo A variedade de quantos zumbis tem em uma área só E a variedade de zumbis Mas o vídeo é de Forza, não é? De Dead Rising E a última coisa que eu queria te perguntar aqui A última coisa que eu queria te perguntar aqui Que o vídeo já tá ficando um pouco tenso Estilos de carro Porque tem American Muscle Exécutive Tem muitos tipos de carro Qual que você mais recomenda pra galera começar a usar? Porque eu acho que Championship tem várias categorias, né Sim Olha, eu aconselho Cara, pior que eu não lembro ao certo o nome direitinho Era pra eu ter pesquisado isso melhor Mas tem uma classe que se usa os carros esportivos antigos, saca? Tipo umas Ferraris bem antigas Tem um Mustang um pouco antigo Mesmo sendo antigo Por ter as assistências de ABS Por exemplo, que o carro antigo não teria ABS Mas como o jogo nos dá essa possibilidade Acaba ficando muito melhor de pilotar um carro antigo desse, sacou? Eu aconselho muito mesmo Porque quanto mais rápido o carro Mais difícil fica de pilotar, né, cara? Ainda mais se você correr no manual, bicho Fica muito difícil Eu mesmo já cheguei num ponto que eu já tô parando de correr no manual E eu pego muito por correr assim, saca? Aí acabou que agora eu só tô jogando automático por causa disso Então, se tiver como escolher os carros mais antigos, etc Uma hora ou outra você vai ter que pegar os melhores Mas, né, pra quem tá começando Quanto mais antigo, eu acho que é mais fácil, né? Vamos dizer assim E eu esqueci, tinha mais uma pergunta aqui pra você Você recomenda, por exemplo, tem uma corrida que é só pra classe S ou A E eu tenho um carro classe B Você recomenda comprar um carro da classe S e A ou tunal que eu já tenho? Olha, isso é a experiência dos Forças antigos Que eu já joguei o 3, o 4 E pelo menos de lá Sempre foi mais vontade você comprar outro carro Porque a variedade de carros no anterior era muito maior, né? Então eles meio que incentivavam a gente a ter mais carros No Força 5 eu já vim com esse pensamento, né? E toda vez que, por exemplo, eu tô na classe B E tô na competição, vou pra uma competição de classe S Eu já vou e compro outro carro classe S só pra essa competição, entendeu? Então eu aconselho fazer isso Porque, na real mesmo, o importante é você ter o máximo de carros que puder, né? Pra quando chegar num determinado momento que você não conseguir mais comprar carros Você simplesmente melhora os seus, né? Pra poder conseguir jogar numa boa Então meu conselho é esse Meu conselho é comprar outro carro mesmo, saca? Pra você ir variando mesmo Agora mesmo eu tô com 30 e poucos carros na garagem Pode parecer muito, mas não é, cara É, você que falou que tem 200, né? Não, é, exatamente É porque eles não tão incentivando a gente a conseguir mais carros, cara Porque no Força 4, por exemplo A cada 5 níveis que a gente subia, a gente ganhava um carro Pra você ter ideia Então eu estando no 80 Já dava pra ter carro pra caramba sem ter comprado nenhum, entendeu? Aí basicamente você só ia aprimorando os carros que você ia ganhando Nesse agora eles dificultaram pra caramba Eu não sei porquê Eu creio que seja porque tem pouco carro, né? Mas vamos ver se com as DLCs isso melhora É, DLC Vamos aí Mas é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Não esqueçam de checar o canal do Deus Burad Na descrição Beleza? Eu vou deixar o Twitter dele também Chequem lá Você tá quase pegando mil inscritos, né? Tô, cara Eu tô com 903 A última vez que eu olhei Então vamos fazer ele pegar mil inscritos com esse vídeo E eu vou ficando por aqui Dar um tchau aí Pô, então é isso, Denis Muito obrigado, cara Muito obrigado mais uma vez mesmo pela oportunidade Acho que agora eu pego mil inscritos Que eu tô tentando desde o ano passado Então é isso, pessoal Não deixa de dar aquele like aí Pra dar aquela motivada Vamos fazer com que esse canal tenha mais jogos variados, né não, Denis? Claro Com o apoio da galera Tudo é possível É isso aí Valeu aí, galera Falou Até a próxima E fui!